E pode esperar que se fosse para prefeito hoje, minha filha, a decepção estava grande, porque ninguém sabe mais nem quem confiar. Então assim, eu creio que a gente deve sentar e tomar decisões, porque se eles acharem bom vender seu voto, agora tem que pagar com as consequências. Pecar é bom, agora o ruim é as consequências. Eu acho assim, eu creio que na Olinda foi uma decepção, uma decepção. E eu disse a Marildinho ontem à noite, quando eu cheguei eu disse a ele, eu disse a ele, você abra do olho que... E ainda quis mandar Jacinta hoje para lá, ainda botei combustível no carro para Jacinta ir para lá, mas sabe por que eu não mandei? Que ela não tinha um centavo no bolso para levar, ela não tinha nada para levar. Então eu não podia mandar uma pessoa dessa aí, sem nada, e sozinha, mas de sozinha. Sozinha, eu não ia mandar. Então ela ficou por aqui mesmo.